Fala amigos, volta novamente aqui com mais um vídeo dessa vez, estamos aqui para o primeiro vídeo desse canal, acho que eu vou estar trazendo aqui o Elm Royale, isso mesmo, o Elm Royale, tanto que é do jeito que você quiser chamar, enfim, estamos aqui para conferir esse jogo em 2021, né, como é que está o jogo, vamos conferir esse jogo, eu joguei bastante no lançamento dele na época que lançou, na época também eu jogava muito Paladins, também inventaram no Paladins o modo Battle Royale, né, e depois separaram e se tornou o Elm Royale, enfim, tem mais delongas, né, o importante aqui é a gente conferir a game presinha, presinha aqui com vocês, papufa e lá 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 lá, enfim, estamos aqui no menu do jogo, temos aqui jogar missões, vamos, deixa eu ver aqui, missões do que é isso aqui, sei lá rapaz, o menu é simplesinho, ainda continua simplesinho, como sempre, né, Ah, aqui temos as classes de personagem ainda, o guerreiro, o caçador, o assassino, o mago, normal, lembrando que esse jogo aqui é uma copa, é uma copa, esse aqui, esse aqui não, o outro jogo que se chama Wildeout Hills, que é da NetEasy, é uma, é, copiei esse jogo aqui, hein, para quem não sabe, né, vou deixar no card para quem quiser conferir esse outro jogo também, tem para mobile, esse aqui não tem para mobile, Mas o Wildeout Hills tem sim, tem a versão PC, tem para mobile, etc, e blá blá blá, enfim, temos aqui, ele para, puf, rapaz, hum, não vou olhar muito, não tem uma loja aqui, olha só, rapaz, tem umas esquizinhas da hora na loja aqui, hein, hum, aqui temos aqui o pacote, caraca, olha essa galinha aqui, pacote bonitinho, mais mortal, olha essa esquizinha aqui, deixa eu ver, caraca, tá carinho, hein, cara, 9 conto, 10 conto, só nessa esquizinha aqui, Ô louco, mil e pouco, hum, deixa eu ver, coroas, 18, caraca, bicho, as coisas aqui, os vídeos tá caro, hein, para quem reclama do Criative, para quem não sabe, trago vídeo todos os dias aqui no, no canal, né, de Criative, para quem não conhece, só acompanhar uns videozinhos, hum, opções aqui, temos aqui, qualidade, tá tudo no alto, tá tudo ok, ah, deixa eu habilitar isso aqui, x4, tá deixando x4 mesmo, áudio, hum, música, deixa eu diminuir um pouquinho o som da música, jogabilidade, ok, não vou mexer mais nada não, cara, vou conferir com você, não joguei, não sei nada, nem a última vez que eu joguei foi nos primeiros três meses do lançamento e mais nada, mano, opa, volta aqui, rapaz, vamos voltar, alterada, ah não, alterei ali, alterei, alterei sim, ok, vamos lá, né, vamos dar um jogar aqui, não faço a mínima mais como é que se joga isso aqui, como é que joga, não deu que eu tô, tô na lagunha, e pior que tem como jogar o tutorial, cara, não sei nada, mas enfim, vamos morrer aqui, vamos dar um jogar mesmo, de cara aqui, correr em terra, rapaz, vamos conferir juntinho e misturado, opa, achou a partida, rapaz, olha lá, partida encontrada na hora que eu tava vendo as classes aqui, pra mostrar pra vocês já, partida encontrada, tem como mudar ali, né, também já, pra selecionar, se eu não me engano, achou aqui, até que foi rápido, cara, achou bem rapidinho a partida, não sei como é, então vou tomar um pau, cara, hum, que sentido, não, não, isso aí, tá comigo então, ele é, não, 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 só que não, enfim, vamos que vamos se eu vou com qual classe, não sei se eu vou com essa, não sei qual, eu não lembro, cara, qual que eu já gostava de jogar, não sei, eu acho que era com essa aqui, hein, enfim, voar pelo ar, é, isso aqui, eu acho que era o mágo que eu jogava, eu já gostava de jogar muito com esse personagem aqui, mas enfim, cara, até que achou rápido uma partida, hein, até que tá bastante play eita, esse cara aqui, não, cara, já tem skinzinha, cara, não gosto de cara que skin aqui perto de mim, não, dá pra se retirar, mentira, já tá skinzinha, eu sei que eu vou tomar um pau, dirigível da hora aqui ah, cadê o mapa, ah, é tab, esqueci, segura no tab, bicho, tem as fornalha aqui no mapa, né, que você tem que fazer a sua habilidade, a habilidade única, né, do seu personagem, enfim cara, cara, eu vou pular em qualquer lugar aqui, eu vou morrer, cara, é só pra conferir rapidão, caraca, bacana o visual do jogo, hein, não grava que era assim bonito, não olha os planetas aqui, ó, planetas, luas, colidindo, show de bola, cara, fiquei querendo ficar, olha agora aqui essas paradas loucas, olha lembrava que era bonitão, bonita assim não o visual do jogo, não, mas é bonito pra caraca vamos aqui tá caindo o cara pra cá, caraca, já caí, já vamos aqui, pra baúzinho, baúzinho 3 é o que? Proteção de gelo, F uma coisa aqui tem uma arminha, aqui tem um zoom de arma, caraca ela tá muito alta, bicho calma, calma, bote, não, isso aqui é bote, certeza olha aqui, olha aqui, eu sou, eu sou mal, rapaz, eu gosto de matar a galinha pega a galinha ele até conquiste ali, rapaz deixa eu habilitar o 3 aqui pra mim pegar a cura mais um pouquinho, né, tem como curar um pouco o cara, vou ter que mexer nessa sensibilidade ainda de novo, hein, novamente o po po, você sem querer, apertei F, confidei no jogo o louquinho, rapaz, o louquinho, meu, equipar montar, desmontar equipar no God, qual mesmo tem a rede ali, eu acho que é melhor essa aqui, né, não, não, deixa eu ver o que essa aqui faz mesmo o cara, não, não dá FORMU opa, aqui, o triturador olha, tem cara aqui, bicho Bebeu o sucozinho aqui, rapaz, de boa O cara passou aqui calvogando, hein Ah, não, tem como coisar aqui, peraí Deixa eu desmontar essa parada louca O cara passou aqui calvogando Será que ele tá por aqui ainda? Peguinho Tem alguém em casa Eu tô usando sem querer as habilidades aqui, mas enfim O cara passou aqui, que a gente sabe, bicho Opa Tem cara aqui, hein Primeiro cara que eu vi aqui, eu vou falecer De falecimento de morte e morrida, agora que arma é essa? Mexi na sensibilidade Enfim, vamos que vamos Eu escutei algum carinha ali, hein Um cavalinho, tem que achar cura, bicho Eu tô sem cura aqui Pra achar uma cura, hein Cara, o jogo é maneiro, cara Eu lembro que eu fiquei jogando pra caraca também no lançamento Mas não tem nada de mudança Não tem mapa novo, né Estranho isso, hein, cara Por isso que o jogo caiu, né De coisa Porque não teve Não teve um mapa novo O mapa igual ainda Ih, temos que ir pra safe O mapa tá igualzinho Igualzinho Como antes Mudou nada Ou seja Por isso que o jogo perdeu tanto jogadores desse jeito, né Também Não mudou nada, cara O jogo continua igual, igual, igual Não mudou nada, nada, nada Tem nada de novo Tem algumas armas, deve ter, né Mas o cavalo, as skins, os personagens Essas paradinhas, tá tudo igual Layout Tudo igual do desde o lançamento Parece que eu tô jogando o jogo no lançamento aqui Quando eu joguei no lançamento Nada de fácil Se mudou, não sei Comenta aí o que mudou, né Mas o que eu tô vendo aqui com vocês agora Tá igualzinho, igualzinho Como antes Cavalinho aqui Opa Eu escutei a cara andando, né Opa, eu tava precisando dessa peça Tem a cara pra cá, se não me engano Não lutearam nada, bicho É que nós vamos Queremos ganhar Queremos vencer Não sei Só o mundo cura de irá Opa, chovei Fuzil de assalto Fica com essa arma mesmo Aqui a minha arma Inventário De fria, alongado Acho que vou ficar com essa aqui mesmo, hein Nanina não 13 é o coisa do gelo Tem que memorizar aqui, bicho Lembrar pra usar as habilidades na hora da treta Opa, que é isso? Ah, tô esquecendo de desmontar pra pegar as pecinhas Tô viajando Pra desmontar as pecinhas Pegar a pecinha Pra gente ir numa folja, né Não Vamos longe pra caraca É isso Ah, o cozinha de cura Pô, bacana essa habilidade Não tinha antes não No lançamento não Gás S Dói ou não Dá, dá Dando um ninchil de primeiro, né Caraca, a gente vai morrer do gás Sério Vai, nada Vamos, nada Opa, que é isso, cavalo Que é isso, boneca Olha a animação Olha a boneca tomando o nome de gás, rapaz Que louco Acho que a gente vai morrer, hein Opa, agora eu pego E vamos falecer Tem um shieldzinho ali Duas poções ainda pra curar Tá dando quanto? Caraca, dá muito dano, bicho O que é isso? Vou morrer pro gás Eu vi que o gás tava dando Mas eu não lembrava que era tanto assim não De dano, não Tirando 50, 50 Mas deu, deu Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Ai, 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 não, 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 não Vira a galinha, vai galinha vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Vai, 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 vai galinha Vai galinha Ih, vai dar, vai dar não Vai dar sim Vai dar Ah, não é possível não, cara Ai, ai, não é possível não Vamos mais um aqui, né Vou mais um, eu vou denunciar, denunciar Hack de tempestade, denunciar, denunciar Mentira, falta um pulão, não é possível não Como eu morri com o gásão Cara, eu não sabia que o gás dava tanto dano assim não, bicho O primeiro gás não, que fechou não Lembrava não, mas enfim Vamos mais outra Olha aqui os carinha brincando, bicho Cara, eu vou falar pra vocês, hein Diretivo, você acha mais cara com skin nesse jogo aqui Parece que a galera não curte de comprar skin, bicho Aqui Você vê muito play, play pra caraca aqui, ó No jogo aqui, tem play pra caraca Que tá achando bem rápido as partidas, bicho Olha lá, já começou já aqui, ó Só fiz clicar e achou partidinha Enfim, eu vou cair aqui, qualquer lugar mesmo Primeiramente, vamos já pular aqui Deixa eu ver a safe, quero ficar perto da safe dessa vez Quero pelo menos terminar a partida morrendo Tretando com algum outro player aqui, né Não morrendo pro gás Cabeça de jaca mesmo, eu sou, hein Cara, eu não lembrava do gás, mas enfim Vendo e aprendendo, testando aqui tudo com vocês Cara, parece que não mudou mais Mesmo não, mudou não, mudou mesmo Não mudou nada, rapaz Lembra aqui nessa cidadezinha que ali tem a folja ali Não tem ninguém aqui Pra lá Opa aí, ó O balãozinho de cura Aceito, de bom agrado, de bom coração Doze shot ganho Acho que era boa, se eu não me engano, né Se eu não me engano, era boa Cara, o jogo é bacana, bicho O problema é que se você joga Passa vários tempos jogando assim, né Um tempão, fica meio que repetitivo mesmo Que não tem nada de novo Opa, opa, opa Ai, ai, ai Ai, cadê, cadê, cadê É, vem aqui, rapaz É, vem aqui, galinha Caraca, como que ele me abatou Não sabia que dava dano não, bicho Eu não sabia que dava dano Ai, 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 ai Eu não sabia que dava dano não, a galinha não Vou pegar aqui Não pode atirar não, agora não Caraca, a doze é A doze é horrível, cara Tem que ter três tiros pra matar o cara Que delicinha Primeiro killzinha, cara Tá dando um bom jogamento legal Deve puxar a doze, né, cara A doze aqui É mesmo Não peguei agora, sei lá Só sei que eu fiquei nervoso pra caraca Hum, vou equipar assim no lugar da doze Não, vou pegar essa doze não, cara Eu vou trocar Três tiros pra matar o cara O cara sem nada, sem shuddy Sem nada também Você tá louco Vou pegar essa aqui Assim Agora tem que achar uma curinha A fort já tá ali do outro lado Opa, aqui É uma coisinha de cura Ufa Humilde Humilde das humildade Usamos aqui Cara, festival de doze Ah, tem coisa de voar Tinha esquecido esse detalhe aqui Fica entrar na janelinha antigamente com ela aqui Subindo em cima do telhado da casa Pra fugir Tá lagando, hein, cara Tô servidor norte-americano aqui Porque no Brasil aqui Acho que não vai achar a partida, né Por isso que tá achando rapidão também Ué, não vieram ninguém aqui Humilde Humilde Humilde, humilde das humildade Vamos seguir Espero que tenha ninguém camperando aqui Poção de cura Mago-arma Quero sim Por partida Sem querer Posso fazer mais alguma coisa Poção de armadura A gente dá pra fazer mais Poção de cura Ok Humilde, humilde Humilde das humildade Não é mesmo? E pra isso Opa, para Ah, sim Aperta aqui Scopeta Ih, ó minha arminha aqui Rapaz de mago Que desejo Essa peça que eu queria mesmo Humilde Hum, opa Um drop caindo aqui Um dropzinho mesmo Vamos pegar esse drop aqui Ninguém pegou Eu nunca nem vi mais ninguém não Olha o que tem pra nós hoje Opa Torreta Torreta Você tá louco, rapaz Olha só Eu vou pegar, rapaz Deve ser tudo melhor Isso aqui Como assim já? Vai me meter o pé já A safe já tá vindo Você tá louco Vou correr de novo Pra essa safe Eu ficar muito bolado Cadê aonde? Caraca Tá mais ou menos Mais ou menos Não sei se tem como subir aqui Sobe sim Humilde O lugar vem bem rápido Cara, também Bem rapidinho mesmo Cadê as ruínas? O mapa é igual Antigamente Desde o lançamento mesmo Tem as ruínas As ruínas aqui As ruínas Etc E blá 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 Do beri beri bremo Pegamos safe Agora, cadê as cabeças de jaca por aqui? Tem lutear aqui Eu lutearo, né? Vai saber Montar Acho que eu não preciso mais Qual é esse machado? Ah, é o machado que joga, bicho Tenho esquecido desse detalhe aí O martelo aqui Eu acho que é da outra classe Se eu não me engano, né? Não sei se vai ficar Vai ser bom jogar com ela Mas enfim Assim mesmo Opa, a gente encontra Algum cara e saiba de jaca por aqui Eu não vou nem lutear mais, cara Eu vou caçar os elementos aqui As ruínas da hora, hein? Opa, opa, opa Esses Os efeitos sonoros aqui Eu acho que toda vez que é alguém Opa Vai, volta aqui O que é isso, cara? Eu achei que era alguém É tipo uma coisa É tipo um NPC Volta aqui, volta aqui, rapaz É tipo um NPC Aquela parada louca ali De lute, né? Eu vou atrás desse carinha aqui Cadê ele? Ele tá vindo pra cá Tá correndo de mim Por quê, amigo? Vamos tretar Acho que é saco de luta Aquele que deixar pra lá Eu vou atrás do cara, bicho Nunca tinha visto Aquilo ali é novo Os carinha tretando aqui, ó Opa Virou galinha aqui Bota aqui Caraca, bicho Tô errando pra caraca Aê, peguei Tem o que pra nós Ai, 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 ai O gás, ó O gás Olha a água, olha a água É difícil, cara Acertar a coisa Não, não, não Vamos, vamos, sobe logo Caraca, que da hora, rapaz Que tenso Já foi duas criaturinhas Do começo lá E agora aqui, hein Tamo de boa, tamo de boa Falta apenas quanto? Falta apenas 11 Nossa, tô ligado que eu não vou ganhar Pegar um carinha aqui e me acertar primeiro aqui Já fica em choque, já Opa, lá, 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 lá Olha lá, olha só, rapaz Cadê? Ele foi pra onde? Acho que ele subiu aqui, hein É aquele Graça Snipe, esse pai, hein Roubaram o meu kill, ai Ai, 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 ai Roubaram o meu kill Ele roubou o meu kill? Não, não Peguei, peguei Cadê ele, cadê ele agora? Ele tomou, ai, 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 ai Ele tomou também, ele tomou Fixando meu armário e ele tomou também tá em choque ali tá em choque ai caraca bicho e não é o caralho E aí o caraca bicho cadê o cara ai vaza 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 vão morrer um teirinho eu morro o cara tem acho que ele tem habilidade de alguma coisa bicho o cara tem alguma habilidade única ali não é possível não virou galinha virou galinha ai 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 eu vou morrer eu vou morrer e aí e aí e aqui vem aqui Eu tava sem shield, sem nada Também já, cara, eu acertei pra caraca Nele, essa galinha aí Cara, com curtos vídeos, ele ficou bem pouquinho Também, mas foi da hora, foi da hora A primeira parte, cara, a segunda, a primeira ali No Egito não teve nada, mas essa segunda aqui foi bem da hora Bem louco, empolgante Mas enfim Esse gosto tá aí, né, o jogo em 2021 Rapaz, o jogo tá da hora, mas Sabe como é que é, né, nada de novo, cara Igualmente antigamente Igual antigamente, olha o outro lá, o camper Chicoteirozinho, cara Caraca, esse carinha É meio sanguinho também ali, hein Esse carinha aqui me ferrou aí, ó Ih, morreu também É morrer agora, vamos ver Morreu o pau Caraca, essa frecha aí Dá mil de dano, cara, essa frecha É uma pera na pra caraca também Caraca, ele tá acertando os caras Tudo, bicho, tá meio que de galinho, cara Vai matar o outro Matou três agora comigo Com esse agora, né Olha só Ih, se ferrou, vai correr Ficou até errando Ah, não, esse cara é muito É muito vesgo também, cara Olha esse cara, bicho Esse carinha é meio vesgo Não é, não é possível não Que ele vai matar todo mundo, não Esse cara tá Esse cara tá Esse cara tá com muita sorte, cara O cara é muito sortudo E por que como ele não tá morrendo, cara Será que esse cara tá com alguma coisa? Outra skill ele tá Cinco kills Acho que não, hein Vai entender Tá tudo lendário também, ó O elemento Olha lá, olha lá Vai matar Vai matar Vai matar Tá um, o cara morre Mais cara ali chegando também Ô, louco É um helicóptero ali, hein Esse cara que tá atirando ali em cima Você tá louco? É, mas enfim Vou encerrar aqui Não ficar atelando não, rapaz Mas não Se gostei de deixar o celular Esse cara não foi Ii, vai morrer agora Vai morrer Caraca, esses carinha Pelo amor de Deus, hein Enfim Então é isso Aê, menino